Fala galera, meu nome é Carlos, estou aqui no meu local de estudo, que é o meu quarto. Fui aprovado no ISS Salvador 2014, sou concurseiro há algum tempo e estou aqui para falar do impacto da estratégia de concursos na minha aprovação. Bem, por que e como a estratégia me ajudou a ser aprovado no meu concurso? Quem leva a sério sabe que ser concurseiro é difícil, sabe que é muito difícil ser aprovado. E acho que o mais difícil é estudar a longo prazo, com motivação, com eficiência, com disciplina, isto é, com qualidade. Não é somente uma questão de quantidade. E foi a orientação de estudar assim que a estratégia me deu. Uma forma de estudo que eu não tinha antes, era um pouco desordenado, não tinha organização, não sabia as melhores métodos de absorver cada matéria. Além disso, cito alguns outros professores que me ajudaram nessa minha tarefa. O Fernando Pestana, o Eber Carvalho, o Gabriel Rabelho e o Luciano Rosa, a dupla de contabilidade, o Sérgio Mendes, com seus mementos muito bons para fazer revisão, o Alexandre J.K. em Estática Diferenciada, o Arthur Lima na matéria de Matemática Financeira, Matemática e Estatística, matérias que muita gente não gosta. Além disso, do conhecimento passado pelos professores, tem também os artigos do Estratégia que são muito bons, às vezes, para você estar antenado nas coisas que acontecem no mundo dos concursos. E foi estudando no Estratégia e pelos seus artigos, que eu descobri duas frases que me motivaram durante esse meu percurso, para a minha aprovação. A primeira diz assim, uma pessoa resistente é aquela que segura as pontas, resistindo às situações de pressão. Já uma pessoa resiliente, além de suportar a pressão, aprende com as dificuldades e os desafios, usando sua flexibilidade para se adaptar e sua criatividade para encontrar soluções alternativas. E a segunda, eu aplico na primeira, que é de Ayrton Senna. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. E é assim que eu acho que uma pessoa pode se sobressair nos concursos e na vida. Abraço, galera. Espero que eu tenha podido ajudar.